Galera, Cristian Cardarelli aqui com vocês, de novo. Ai, não! Desculpa, acho que eu me saltei um pouco. Pirata, de novo! Aí, meu, por motivo que ninguém sabe explicar até hoje, Phil Anselmo pede conta da firma. Ou YYZ, como preferir. É uma música incrível, criada de forma sensacional. Será que é uma música sensacional, criada de forma incrível? Uma música de incrível forma... É por aí. Aí foi mais ou menos assim. Doug ligou pra Dini Simons, ele tava no meio de uma festa. Ele falou, aí Dini, aqui é Doug Aldrich, guitarrista, lembra de mim? Dini falou, Doug... Ah, não, velho, esquece meu número, cara. Como... Desligou. Aí, galera, deu ruim, velho. É, não deu, não deu, né? E uma outra vez, Dave Mustaine, do Megadeth, ligou pra Doug pra poder chamar ele pra tocar guitarra no lugar do Mark Friedman. Eles conversaram por cerca de um minuto e, de repente, Dave Mustaine desligou o telefone na cara dele. Eu fico imaginando... Claro, Mustaine, pode contar comigo, cara. Adoro Megadeth, Metallica. Alô? Desligou? Será que é só porque ele falou Metallica? Preferiu ficar com Whitesnake. Prefere Whitesnake? Então vai tomando... O Rio Aqueronte dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Você sabe que eu não sou de fofoca, né? Mas dizem que Rich Blackmore plagiou, na cara dura, o riff de Smoke on the Water, da música Maria Moita, do compositor brasileiro Carlinhos Lira. Galera, Christian Cardarelli aqui com vocês de novo. O que é isso, gente? Chega. Atrás do vidro, do lado de fora do bar, é possível ver a imagem de um astro do rock'n'roll usando um boné preto e apontando para o espectador. Que astro do rock'n'roll, pô? E Jimmy Page ficou acenando igual um louco na sala de controle. Ô, Martin, ô, Martin, ô, Martin. E ele pensando, eu não posso acenar de volta, porque senão eu vou estragar meu solo. E Jimmy Page ficou no famoso vácuo. Eu fico imaginando. Ô! E graças a esse vácuo, o Martin Barry acertou. Ele aqui com vocês de novo. Cestou! Come on! Move! That's it! That's it! That's it! Move! Sabe como é, né? Você grava uma voz, depois grava outra, junta as duas e... E aí, galera? Cristian Cadarelli aqui com vocês de novo. Outra vez o sabugo de milho! Tá, 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 tá... Fala a verdade. Eu mereço ou não mereço um Oscar?